E a gente faz Agora, suba A aula já terminou E a pessoa que vai nos deixar hoje é você Você tem a energia de um quebado Mas a leveza de um elefante A gente pega essa ponte Levante-se, por favor, mas você... Mas eu gosto daqui Levante-se agora Fiela, por favor O senhor mente tem uma? Sim, é verdade Então se maldição E aí realmente vai ser Essa pode ser uma daquelas Dez de que não acha? Mas eu quero um inimigo que faz Tem que falar um que você tem 12 horas pra vinar Não pode usar as mãos Por quê? Não, é justamente assim Eu já fui bailarina, não foi? Claro que eu já fui bailarina Chega a todos Não é, é, é 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 É, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é